E olha só galera, os clientes que tiveram o cartão de crédito da Nubank cancelado por atrasarem a fatura, a Nubank está sim reativando o cartão desses clientes Pois é galera, já faz alguns dias que a Nubank está notificando os clientes para quitarem, para colocarem o cartão de crédito em dia Aqueles que tiveram o cartão de crédito cancelado, se pagarem esse acordo ou quitar o débito total podem sim estar recebendo novamente a função crédito no cartão Então a Nubank está facilitando muito nesse final de ano, chegando aí no mês de novembro, dezembro Então os bancos já começam a ficar atentos nos clientes e a Nubank vem com essa pegada diferenciada Aqueles clientes que chegaram a perder o cartão por atrasarem a fatura, por não conseguirem estar honrando ali mensalmente o compromisso e tiveram a função crédito cancelada, se fizeram o acordo para que está à vista ou parcelar podem estar conseguindo novamente a função crédito no roxinho, tá galera? Como esse exemplo aí que vou compartilhar com vocês Boas notícias, renegocie sua dívida e você recupera o seu cartão de crédito Nubank com o limite inicial de R$200,00 para usar como quiser Então essa é a notificação que a Nubank está liberando para vários dos seus clientes E após o cliente pagar a dívida ou efetuar o acordo, ele vai receber essa notificação aqui que fala o seguinte Parabéns, seu cartão Nubank está ativo novamente Você tem um limite pré-aprovado disponível Então basta o cliente entrar lá no aplicativo da Nubank e ajustar o limite máximo e vai estar lá disponível novamente a função crédito no cartão da Nubank Vale lembrar que você tem que receber esse e-mail da Nubank informando que após você fazer o acordo você vai estar conseguindo a função crédito novamente no roxinho E se você recebeu essa notificação e conseguiu liberar novamente a função crédito deixa aqui nos comentários qual foi o valor disponível para você Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade No demais é isso meus amigos Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo e assim que possível estaria respondendo cada um de vocês Forte abraço e até o próximo vídeo